Colocaram fogo em uma residência, onde moravam ali alguns moradores, residiam naquela casa lá, correto? A casa era deles, eles estavam morando lá, correto? Preste bem atenção nas imagens, para você ver o tamanho da labareda que a NPTV conseguiu capturar para você. Pode colocar as imagens, por gentileza, produção? Olha só, gente, você está vendo aí o momento em que o corpo de bombeiros está chegando? Olha só para você ver, gente, uma casa de madeira ficou completamente tomada pelo fogo, gente. O corpo de bombeiros conseguiu controlar as chamas, mas já era tarde, a casa tinha sido completamente destruída. Dá uma olhada para você ver, a cidade inteira conseguia ver essa fumaça aí, gente. E muitas pessoas se reuniram em volta da casa, inclusive os moradores da casa relataram que um dos que estavam no interior da casa, relatou que ele estava dormindo e viu quando alguém entrou dentro da casa jogando gasolina e colocando fogo lá, viu? O caso será investigado pela polícia civil, o fogo foi controlado pela equipe do corpo de bombeiros aqui da nossa cidade de Santo Antônio da Platina e você acompanhando as imagens aqui desse fato que aconteceu. Olha a casa como é que ficou lá, gente, completamente destruída. O fato ocorreu aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, ali perto do Jardim Murakami, correto? Bem atrás ali da Bordeon, do lado da ponte. É a casa que fica encostada do lado da ponte ali. E você acompanhando os detalhes aqui na tela do programa Tribuna NPTV.